Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma dica eu acho que vai ser bem útil pra vocês, embora seja bem rapidinho o vídeo de hoje, eu acho que vocês vão curtir. Galera, é o seguinte, ó o melhor, né? Seguinte nada, antes já deixa aqui o seu like pra nos ajudar a alavancar cada vez mais o nosso conteúdo. Não custa nada, é rapidinho e caso não seja um inscrito do canal, se inscreva agora ativando também o sininho pra não perder nada. E sim, estamos tendo uma enxurrada de vídeos aqui e você não pode perder nenhum, eu tenho certeza disso. Galera, é o seguinte, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Se nós entrarmos aqui nas conquistas, né, nos troféus aí de Valhalla, existe um em específico aqui na Ira dos Druidas, por nome, olha aqui, ó, a Lenda de São Patrício. Mate a única cobra da Irlanda. Inicialmente eu achava que era algum inimigo considerado como, né, venenoso, pá, mas nada a ver, mano. Literalmente é uma cobra, é uma cobra. E eu vou mostrar pra vocês a localização certinha, pra que vocês não fiquem penando, procurando pelo mapa e consigam logo esse troféu também, tá? Tudo acontece aqui, ó, nessa igreja abandonada. Deixa eu mostrar pra vocês a localização exata. Ó, tem até a foto da malaquinha ali, ó. Deixa eu subir aqui, ó, descer. Bem aqui, ó. Bem nesse lugar. Tá vendo aqui? Região de Meat. Não tem como errar. Chegou aqui, você vai ver essa igreja. E uma das portas dela tem aquele jarro ali, ó. Só quebrar ele. Olha quem tá lá dentro. A única malaquinha do jogo. Matou. Acabou. A Lenda de São Patrício. Conquistada, guys. É muito de boa, muito de boa. Bem rapidinho. Eu acho que vale muito a pena, caso você esteja, né, à procura do 100%. Se olharmos lá agora... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá aí. Acabamos de conquistar com sucesso. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Espero que tenha ajudado também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Boa!